Aqui quem fala é a Adriele e essa experiência quem vai fazer sou eu e o Lázaro da Escola Adventista da Cidade Nova. Essa experiência ela é bem simples, você vai precisar apenas de um recipiente de vidro, uma vela, um copo, corante e água. A primeira coisa a se fazer é acender a vela, como vocês já puderam ver. E a segunda coisa a se fazer, depois de ter colocado a vela no recipiente, é colocar a água com o corante, da cor que você quiser. E por último, colocar o copo em cima da vela. Como vocês puderam ver, a água ficou dentro do copo e a vela se apagou. Agora eu vou tirar o copo. Bom gente, o que acontece aqui é que quando o recipiente é colocado em cima da vela, o espaço do recipiente se enche de ar quente e é dispersado todo o ar frio. E à medida que a vela vai se apagando devido ao consumo de oxigênio, a temperatura do copo diminui e a pressão do gás também. E quando a pressão diminui dentro do copo, o que ocorre é justamente que a água entra dentro do copo devido a essa pressão que está dentro do copo ser menor que a pressão atmosférica, o que faz a água subir.